Olha o cruzeiro! Chuta o cruzeiro! Galo é galo! Galo? A chiclete, meu amor. Chuta! A bola, a bola, a bola. A bola. Ai, ai, ai. Ah, caiu, caiu. Macaco no fio. Você mora só no jogo? Quer gravar? Faz gol, né? Vai dar? Vai dar? No! Aném! Não! Gol do cruzeiro! Vai dar? Ai. Ai. Vai! Vai! Ai, ai. O que é assim? O que é assim? Vai, vai, vai. Vai! 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 Vai!